Os principais questionamentos da defesa ontem, na data de ontem em relação à decisão do TRF-4 foram o embargo de declaração por omissão, por não reconhecer pelo TRF-4, não reconhecer a incompetência do juiz Sérgio Moro para cuidar do caso na primeira instância, seja pela não comprovação da relação com os contratos da Petrobras e o próprio juiz Sérgio Moro disse em sua sentença, esse juiz jamais afirmou que recursos da Petrobras foram entregues ao presidente Lula então se não envolvia a Petrobras, não tinha que ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, ou seja, por uma suposta parcialidade demonstrada pelo juiz e por sua mulher, Rosângela, nas redes sociais, no seu Facebook, nas suas postagens, no seu posicionamento público também omissão por não reconhecer a parcialidade dos procuradores do Ministério Público Federal que formularam a denúncia os senhores lembram do PowerPoint do Dallagnol, que fez uma exposição dizendo que o presidente Lula era chefe de uma quadrilha aliás, esse PowerPoint foi ridicularizado no mundo jurídico e mesmo assim o TRF-4 não considerou o que a defesa externou sobre a parcialidade dos procuradores e do juiz Sérgio Moro omissão por não reconhecer erros da primeira instância sobre os desrespeitos a prazos para exame de documentos e depoimentos omissão por não reconhecer divergências em depoimentos, e foram várias, inclusive do próprio Léo Pinheiro que o seu depoimento foi utilizado como acusação principal ao presidente e depois não foi reconhecido como delação pela Procuradoria-Geral da República obscuridade na comprovação de Lula como comandante de um amplo esquema de corrupção quais eram as provas, quais eram os fatos que aquele juízo tinha para ser tão categórico para dizer que o presidente Lula comandava um esquema de corrupção obscuridade na comprovação da origem supostamente ilícita dos valores empregados no triplex e contradição na condenação por afirmar que Lula recebeu propina por meio do triplex mas não tinha propriedade nem a posse do imóvel